Fala galera, no vídeo de hoje vai ser aqui na nossa CB Twister 2022, azul perolizado. Galera, que motoca linda! E olha que eu não sou fã de moto azul, nunca gostei da cor azul em moto. Mas essa moto aqui galera, pessoalmente, é linda demais. Eu, antes de receber essa moto, eu ainda não tinha visto uma CB Twister de perto. Só tinha visto a CG 160 azul perolizado, acho que em 2020, se eu não estou enganado. E achei muito linda, então já me bateu aquela vontade de possuir uma da cor azul, já que eu estava esperando o consórcio e tudo. Então está aqui a moto, muito linda, para quem tem dúvida perante a cor, show de bola galera. Mas, não quero aqui falar nesse vídeo sobre cor da moto. Eu quero mostrar para vocês aqui um porta-objeto que essa moto tem aqui debaixo do banco. Muitas pessoas podem saber disso, mas podem existir as pessoas que ainda não sabem. Eu mesmo não sabia, é a primeira CB Twister que eu estou possuindo. Eu já possuí uma, mas era modelo antigo e tudo, mas desse modelo novo eu ainda não tinha possuído. E estou naquela fase de lua de mel, como diz o ditado, muito feliz com a moto, cada dia que se passa, aquela sensação de que foi um bom negócio. E vamos lá, olha só galera, é aqui debaixo do banco. Para subir o banco dela é muito simples. Só girar uma chave, pronto, com uma mão sem a do banco dela. Ela fica bem que sim galera. Já até coloquei aqui, mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui só mesmo para mostrar para vocês aí. É tipo esse saquinho aqui, esse saquinho ele vem aqui nessas chaves, ao lado de um assim. Mas o intuito é colocar ele aqui. Vamos deixar o porta-chave aqui do jeito que está no lugar dele aqui. Belezinha. Olha só. Esse saquinho aqui eu já até coloquei o meu dute da minha moto. Coloquei também um papelão aqui para ficar um pouco mais durinho. Mas aqui você pode estar colocando também o manual dela. Eu coloquei apenas o dute. Isso é muito bom né galera, porque se você estiver fazendo uma viagem e tiver esquecido o documento. Ah, mas o documento da moto a gente guarda no celular né, naquele aplicativo. Beleza. Mas vai que o seu celular descarregou. Então, tipo assim, você bota aqui uma xerox aqui que nem eu fiz. Uma xerox do dute. Coloca aqui debaixo do banco aqui ó. Já foi feito o lugar para ele ó. Já tem essas garrinhas aqui ó. Pode chover, pode molhar, você pode esquecer. Tipo assim, não tem preocupação. Caso você seja parado por uma blitz, você não vai ter dor de cabeça. Muito legal. E é isso aí galera. Pode algumas pessoas não saber disso. Eu mesmo não sabia disso. Agora o que eu acho muito interessante galera, é que... Tipo assim, esse... Esse saquinho aqui, vamos falar assim né. Ele também tem inabrois. Tem um compartimento inabrois que fica mais ou menos aqui ó. Que é justamente para guardar. Tipo um porta-objeto. Mas, para tirar esse saquinho do banco de uma bróis. Tipo assim, você tem que desparafusar o banco aqui. Você tem que tirar essas carenagens do lado. A outra carenagem aqui. Então fica muito dificultoso, muito chato. Aqui não, nesse caso aqui ó. Você vem aqui, por mais que não seja uma pessoa tão experiente. Ó. Simples de montar. Simples de tirar ó. Rapidão. Você pode guardar qualquer documento. Se estiver fazendo alguma viagem. Seja o que for. E também o legal aqui galera, ó. Que tem esse espaço aqui ó. Tipo como se fosse um quadrado. Você pode também estar guardando qualquer outra coisa aqui ó. Isso é um ponto muito positivo na Twist. Nela tem muito espaço. Você pode guardar aqui. É só o importante aqui é não tampar essa boca aqui ó. Que é onde entra o ar. Para o filtro de ar da moto respirar. Certo? Então. Muito legal. Na Titan 160. Fan 160. É. O lugar de guardar um documento. Vamos falar assim né. Seria desse lado aqui. Se eu não estiver enganado. Mas tipo assim. Você tem que tirar a lateral. Tá certo que para tirar a lateral. É simples. É só você estar utilizando a chavezinha. Para abrir a travazinha. Que nem aqui no banco aqui da Twist. Mas tipo assim. Você tem que tirar as travas. Tirar a lateral. Tirar as travas. Então se não tiver um cuidado. Pode quebrar as travas. Então já se torna um pouco mais complicado. Nesse caso aqui ó. Não é muito simples. Como eu já mostrei para vocês. E outra moto também. Que tem tipo um porta documento. É a Pop 110 né galera. Também debaixo do banco ó. Fica nessa região aqui também. Muito simples também. Você pode também estar guardando o documento. Junto com as chaves. No caso da Pop 110. Se torna bem acessível. Pelo fato de ter só que subiu um ponto. Então galera. Comenta aí se você já sabia disso. Se você ainda não sabia. Comenta também aí para me ficar sabendo. Se você tiver gostado desse vídeo. Deixa aquele likezão para fortalecer nosso canal. Mas. A gente está tirando uma onda hein. Então fácil de montar. Deixa eu ver aqui. Espera aí galera. Aí aqui pronto. Galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar do vídeo. Deixa aquele likezão. Até o próximo vídeo. Focha abraço e. Fui.